Uma mulher aflita que não sabe mais o que fazer. No coração desta faxineira de 30 anos, resta apenas um desejo. Um tratamento, uma vida boa, uma escola que sempre ele estudava. O filho dela, este adolescente de 13 anos, foi baleado na manhã de ontem. Ele estava em casa com a mãe e outros dois irmãos, um de 7 e outro de 14 anos. A família foi surpreendida pelos criminosos no começo do dia. De acordo com a faxineira, os criminosos chegaram na residência por volta das 8 horas da manhã deste domingo. Eles se passaram por policiais e exigiram que as vítimas abrissem a porta. Como o pedido não foi aceito, quebraram a janela da residência. Sob a mira de uma arma, a mãe tentou defender os filhos. Ela conta que foi agredida pelos criminosos com socos e chutes. Ela e o filho mais novo levaram coronhadas na cabeça. Veio e deu uma coronhada no meu filho e falou assim, cala a boca menor, daqui a pouco eu só abro pra você. Enquanto isso, os dois garotos mais velhos tentavam fugir pela janela da casa. O de 14 anos acabou se machucando. Caído, ele seria facilmente baleado, se não fosse a atitude inusitada do irmão mais novo. Foi guerreiro, entrou na frente, tomou todas as balas na frente dele e se jogou. Ele ficou sob a mira dos bandidos. O adolescente acabou levando 11 tiros, a maioria nas pernas e nos braços. Foi socorrido por vizinhos que abordaram esta viatura da guarda municipal. Nós escutamos esse veículo até o Hospital São Lucas, que é o hospital próximo, e daí foi inteirado da situação. O adolescente recebeu o atendimento médico e foi liberado ontem mesmo. A mãe afirma que o alvo dos criminosos era o filho mais velho, de 14 anos. Uma guerra completa. Outros bairros, outros lugares, não só de um em outros locais, que tem aquele convimento pra querer tomar o morro. Aí eles não aceitam os cria que nasceram de lá, domina o morro. O filho chefia o tráfico lá no morro? Com certeza. O garoto já tinha sofrido outro ataque, mas conseguiu escapar. Agora a mãe está com medo de que toda a família se torne vítima de criminosos mais uma vez. A mulher, que afirma já ter feito uso de maconha, sonha em ver o filho longe do tráfico de drogas. Eu vou ser sincera, eu usava maconha. Eu não vou falar que eu não uso, que de vez em quando, qual o ser humano da terra que não usa? Eu pretendo, eu juro por Deus, se a justiça me ajudar, eu pretendo sumir o mais rápido possível com ele, botar ele num lugar bem longe.